Hoje eu fui na praia, daí eu vi areia, vi o céu, vi o mar, vi onda Onda, onda, olha a onda Vi o sol, olhei muito tempo pro sol, comecei a ver uns borrão Coloquei óculos de sol, coloquei um guarda-sol, o guarda-sol voou Fiquei sem guarda-sol, passei protetor de sol, vi um girassol, vi um pinho-sol Vi o sol do Teletubbies, daí eu mostrei meu tanquinho, eram bananas Vi um baldinho, fiz um castelinho, castelinho caiu Tentei fazer de novo, ficou horrível, tentei fazer de novo, daí ficou maravilhoso Daí eu li um livro, li a mão, li futevôlei, joguei futevôlei, joguei vôlei, joguei mini-vôlei Me joguei, deitei na areia, rolei na areia, enterrei na areia, fiquei a milanesa Com limãozinho, ficou uma delícia Vi um lixo, vi lixo fora do lixo, vi um lixo natural, vi uma alga, vi uma alga estranha Vi uma nuvem que parecia um pato, vi uma nuvem que parecia um camelo Vi uma nuvem que parecia uma nuvem, vi uma nuvem que parecia Ivete Sangalo Vi uma bandeira vermelha, uma bandeira amarela, uma bandeira verde Entrei no mar, fiz xixi no mar, me sentindo de férias com ex Fiquei esperando minha ex, ela não veio Vi uma loja de roupa, uma loja de sorvete, tomei sorvete, tomei um caldo, tomei outro caldo Daí eu vi um morro, tomei um murro, tomei sol, me queimei no sol e fui embora da praia